Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria Não quero girar os meus olhos de Ti, quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria Não quero girar os meus olhos de Ti, quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Pegue Teus braços assim, ó Quero Te louvar, Te engrandecer e proclamar E proclamar Tua vitória em mim Ser todo Teu, ser todo Teu É o meu prazer Se seguirei, Senhor Se seguirei aonde for, Senhor Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria Não quero girar os meus olhos de Ti, quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria Não quero girar os meus olhos de Ti, quero que sejas o centro, Senhor Se seguirei, Senhor Quero te louvar, te engrandecer e proclamar Tua vitória em mim Ser todinho Ser todinho de Jesus Ser todo Teu É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Te seguirei aonde for, Senhor Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria Não quero girar os meus olhos de Ti, quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria Não quero girar os meus olhos de Ti, quero que sejas o centro, Senhor sicher sejas o centro da minha alegria É a razão da minha alegria Não quero girar os meus olhos de Ti, quero que sejas o centro, Senhor Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.